Música O Rio de Janeiro está no centro das atenções do mundo. Por aqui vão passar grandes eventos, como a Jornada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. De olho nesse novo cenário, a Câmara Municipal criou a Comissão Especial de Relações Internacionais com o objetivo de trocar informações com outros países. Esse intercâmbio vai ajudar a estabelecer políticas adequadas para uma cidade cada vez mais cosmopolita. Essa comissão é composta pelo vereador Tiago Carribeiro como relator, William Coelho como vice-presidente e César Maia como presidente. O Executivo tem uma assessoria, uma secretaria de Relações Internacionais e esse trabalho é muito profícuo, muito importante, a troca de experiências com outras cidades. Agora não há troca de experiências a nível do legislativo, o que se legisla, o que se regulamenta. E isso é muito importante, um acontecimento numa cidade que produziu uma legislação que a outra cidade pode aproveitar e adaptar. A Câmara Municipal A Câmara Municipal A CIDADE NO BRASIL